Já fui bem apresentada, sou uma filósofa. Filósofa normalmente é uma coisa que hoje as pessoas acham um pouco esquisita, talvez um pouco inútil, talvez que fala complicado demais e não traz nada de muito concreto, mas eu pertenço a um movimento que é a Nova Acrópole, que nasceu exatamente para fazer o contrário disso. Pegar esse pensamento todo da história, que tem muita coisa útil, muita coisa interessante, e trazer para dentro da nossa vida. Não estou aqui desprezando o pensamento que se faz dentro da academia, é bom, é necessário, mas a instituição Nova Acrópole, que existe no mundo inteiro, ela existe para, digamos, você tem um problema de convivência, você tem um problema de controlar suas próprias emoções, de conviver com a sua própria natureza, com a natureza externa, os problemas todos de vida que você tem. Vai lá na história e vê se alguém sabia fazer isso bem feito. Traduz isso para dentro da tua vida. E tem uma coisa interessante na história, quem soube viver gostava de ensinar. E é difícil que tenha um problema humano que seja original, que seja a primeira vez que alguém esteja vivendo. Sabe por quê? Hoje a gente tem carro, tem computador, tem avião a jato, mas vocês já viram alguém sofrendo muito, passando por um problema grave, você vai lá perguntar, o que está acontecendo com você? Ah, o meu computador não é muito novo. O meu carro não é tão potente quanto eu gostaria. Gente, vamos e venhamos. Isso não é motivo para grande sofrimento de ninguém. Pelo que as pessoas sofrem? Porque não sabem conviver umas com as outras, vivem brigando, porque não sabem educar os filhos, porque não sabem encontrar um sentido para a vida deles, porque não sabem viver no planeta sem destruí-lo. Sofrem por causa de coisas que o homem de 2.500 anos atrás também sofria. Ou vocês acham que isso mudou? Mudou nada. Os problemas são sempre os mesmos. E teve gente que encontrou uns palpites bons. Mas boas dicas. Ir lá, aprender com esse pessoal e trazer para as vidas atuais, vocês acham que também não é biodiversidade sendo integrada? Ou a gente integra a biodiversidade só no espaço e não no tempo? Então, se eu falo para vocês que Platão, por exemplo, tem uma dica ótima de como é que você convive com pessoas difíceis, complicadas. Ou quando você descobre que o outro não é tão complicado, o complicado é você, ele também ensina. Não é biodiversidade a gente ir lá e aprender e trazer para os dias atuais? Imagina que você descubra uma forma muito boa, vocês juntos, dialogando sobre a natureza, uma forma muito boa de poder utilizar a natureza sem destruí-la, nem que ela te destrua, tudo em harmonia. Daqui a mil anos não seria legal que alguém aprendesse disso e começasse daí? É evidente, ou seja, também dá para integrar a biodiversidade no tempo e não só no espaço. É isso que a gente faz, somos voluntários também. A vacrópia existe hoje em 62 países no mundo. Só que no Brasil 80 séries. Somos voluntários e o trabalho da gente é trazer filosofia para dentro da vida. E isso é uma das questões que a gente gosta de falar. A respeito da natureza externa com a natureza interna junto. Como é que a gente concebia isso? Ou seja, os problemas da natureza humana. Várias pessoas já falaram aqui, eu achei interessante, porque embora não soubessem, já estavam fazendo filosofia. E quando a gente fala que é necessário preservar a identidade de cada um, cada um é o que é, e sendo o que é, junta todo mundo e pode todo mundo aprender, isso é um elemento altamente filosófico. Não sei se vocês já pararam para pensar, por exemplo, sobre uma bela música. Pensa naquela melodia que você gosta. Como é que é uma bela música? Você não junta um monte de notas musicais totalmente diferentes? O dó não tem nada a ver com ré, que não tem nada a ver com mi, não tem nada a ver com fá. Quando junta, dá uma música bonita. Imagina uma música que só tem uma nota. Dó! Nem o samba de uma nota só de João Gilberto não era de uma nota só. Ninguém aguenta. Um quadro que é bonito. Não tem diferentes cores lá, de tudo quanto é jeito, mais clara, mais escura. Junta tudo, fica bonito. Um quadro que só tem vermelho. Bom, é interessante para você fazer alguma coisa em cima daquilo, né? Mas não chega a ser belo. Você percebe que a natureza já ensina isso desde o início dos tempos? Que a beleza nasce da harmonia, das diferenças. Então, quando você, sem deixar de ser aquilo que você é, junta com outros, e todo mundo aceita aprender junto, isso é uma maravilha. E é exatamente o que a filosofia procura fazer. Uma das raízes dos problemas que se falava aqui, acho que foi você mesmo que comentou alguma coisa parecida, é, bom, nós temos a biodiversidade da natureza, temos a biodiversidade da natureza humana, mas sabe o que que provoca, muitas vezes, o dano, a biodiversidade da natureza? É o dano na biodiversidade da natureza humana. É porque ficou todo mundo igualzinho. Massificação. Está na moda, vamos nós. Então, a moda é consumir, vamos consumir, vamos consumir, vamos consumir. A moda é só ter coisas, vamos ter coisas, vamos ter coisas. Acabou a diferenciação, a identidade dos seres humanos. Ficou todo mundo igualzinho. Quando acaba a nossa biodiversidade, prejudicamos a biodiversidade de tudo à nossa volta. Somos um fator que desencaixou da natureza. Está na contramão da natureza, está seguindo uma lei diferenciada que não existe. Não existe essa lei. Nós inventamos que, sendo todos iguaizinhos, teria menos conflito e seríamos mais felizes, que é a tal da massificação. Que não é uma coisa a se levar pouco a sério. Porque o mundo, hoje em dia, se tem 7 bilhões, era para você ter 7 bilhões de legítimos pontos de vista. Você pega esses 7 bilhões de gente que tem no mundo, você tem uns 2 ou 3 grupos de opinião. Todo mundo juntinho, brigando uns com os outros. É difícil isso, é complicado. Forma uns grupos, onde ali entrou ninguém mais pensa, adota a identidade do grupo. E ninguém pensa. Se todo mundo fosse fiel a si mesmo, tinha biodiversidade entre o ser humano. Um é predador, o outro é consciente. Espera aí, rapaz. Aí vem outro predador, mas vem mais dois conscientes. Espera aí, vamos entrar num acordo aqui. Se cada um preservasse a sua identidade, não teríamos chegado tão longe. Vocês entendem isso? A biodiversidade humana, cada um respeitando a si próprio, acreditando. Eu tenho alguma coisa para dar, do jeito que eu sou. Sem imitar ninguém. Nem querer ser diferente daquilo que eu sou. Entenderam essa ideia? Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Convido vocês, se tiverem um tempinho, tiverem curiosidade, a entrar lá no YouTube. As palestras são todas gratuitas. Mais de duzentas. Falando sobre tudo que você possa imaginar. Deve ter alguma coisa lá que te interesse. Conhece o trabalho da gente no YouTube. São coisas bem legais. E somos também voluntários. Estamos fazendo coisas que a gente acredita. E dando aula todos os dias, voluntariamente, nas nossas unidades. Também temos a nossa unidade de conservação de seres humanos. Na escola de filosofia. Vamos ver se eu consigo me entender com esse rapaz aqui. Vamos lá. Bom, esse foi o tema que me foi proposto. Tema bonito. E que é bem coerente com a filosofia. Que é saber como é que nós podemos romper um dos problemas mais graves que nós temos. Isso desde que o mundo é mundo. Vocês percebem que se você pegar aquelas histórias que se contam das primeiras comunidades humanas. Aqueles homens lá. Sei lá. Os hominídeos lá do início da era. Não sei das quantas. Duzentos mil anos atrás. Início do Homo Sapiens. O pessoal já vivia em conjunto. Ou seja. Parece que desde que existia o primeiro homem, ele já vivia em sociedade. Nós somos seres sociais. O que representa isso? Nós nascemos para vivermos juntos. Aí vem aquela confusão. Nós não suportamos viver com o outro, mas também não suportamos viver sem ele. Não é isso? Que é uma coisa chamada problema de convivência. Ninguém aqui sabe o que é isso. É um problema muito raro. Estou vendo no rosto de vocês que ninguém tem problema de convivência. Olha, quase todo mundo tem. E eu vou dizer uma coisa mais ousada para vocês. A maior parte, se você um dia parar para pensar, você vai descobrir que eu não estou mentindo. A maior parte das dores e dos sofrimentos que você passou na sua vida foi por causa de problema de convivência. Ou foi por causa de quê? Até a convivência que é uma natureza é um problema de convivência. A maior parte do nosso sofrimento vem daí. E uma das coisas que tem dentro do problema de convivência, talvez a principal também, é que a gente não sabe ouvir o outro e não sabe se expressar. Ou seja, não sabe estabelecer comunicação. Não é que coisa curiosa? Porque a tecnologia não diz que nós estamos num momento de ponta em termos de comunicação? Não tem mil vezes, mil maneiras de comunicar? Nós poderíamos estar fazendo a transmissão disso que está acontecendo aqui agora, simultânea para o Japão. Vocês sabem disso, isso é possível. Mil meios de comunicação. Só que a gente não sabe falar uns com os outros sem se ofender, sem se machucar, ou sem criar uma barreira. Ou seja, tantas maneiras de comunicar e a gente não sabe falar. É engraçado isso, não é curioso? Às vezes a nossa forma de nos comunicarmos é tão tosca que o sinal de fumaça era suficiente. Não precisava de nada disso. Tanto os meios, e a gente não sabe usar muito bem nem os meios mais básicos, de conviver com aquelas pessoas e aquela natureza que está à sua volta. Então a gente vai falar um pouco a respeito disso. Dividido em tópicos. Agora, uma hora eu acerto com ele. Nós dividimos todo mundo em rótulos. Você é pesquisador, ele é agricultor, ele é não sei o quê. Como se um ser humano fosse só isso. O ser humano é um universo de coisas. Ele tem essa possibilidade e mil outras. E em todas as possibilidades que você tem, você tem uma coisa para ensinar. Eu vou me comunicar com uma pessoa que é um pesquisador. Eu chego na casa dele e descubro que ele é um excelente cozinheiro. E aí ele descobre que eu sei educar meus filhos melhor do que ele. E aí vamos. Nós somos seres com um monte de capacidades. E mais uma coisa, que talvez vocês não tenham ouvido falar, mas é básico para a filosofia. Nós viemos ao mundo para dar o nosso recado. É por isso que a gente está aqui. Cada um tem um recado único e irrepetível. E se você não der, ninguém mais vai dar. Imagina que está acontecendo uma grande apresentação musical no mundo. Se você não der o seu recado, vai faltar uma nota. Vai faltar um instrumento. Essa música não vai ser completa. O mundo vai ser menos perfeito porque você não deu o seu recado. Cada um de nós veio ao mundo porque tinha alguma coisa para dizer. Alguma coisa para acrescentar. E se a gente não ouve essa sinfonia do mundo, fica menos bela. E isso é básico, básico na história da filosofia. Então, outra coisa que eu queria falar com vocês. A respeito de como a gente entende as coisas. Deixa eu ver se eu pulei algum elemento aqui atrás. Não, é isso mesmo. Está certo. Normalmente, quando você diz. Qual é o problema da comunicação? O problema é que eu não me expresso bem. Ou fulano não tem muita capacidade de compreensão. Normalmente, a gente acha que quem não tem capacidade de compreensão é o outro. É um elemento bem comum. O inferno são os outros. É isso. Ou eu não me expresso bem. Preciso de técnica. Ou o outro não sabe entender bem. Se eu disser para vocês que o principal mesmo, o problema de comunicação, tem nada a ver com nenhuma dessas duas coisas. Vocês vão ficar com raiva de mim? Não vão, porque eu vou ensinar uma novidade para vocês. Se não é uma novidade para vocês. E vai se basear muito nessa historinha aqui que eu vivi. Estava eu um belo dia. Ia dar uma palestra sobre justiça. Tem uma bonita, né? Interessante. Lá ia eu. Fui colar uns cartazes pela cidade. Lembra? Nós somos voluntários. A gente cola o cartaz, a gente faz o folheto. A gente vai para a porta do teatro distribuir. A gente limpa a sala. A gente entra lá e a gente dá aula. E no final vai lá para frente para inscrever você no próximo curso. A própria é assim. Nós fazemos de tudo. Somos voluntários. Estava eu lá colando um cartaz sobre a palestra que eu mesma ia dar. Entrei lá no restaurante. Me deixaram colocar no painel. Daqui a pouco se solta da mão dos pais o garotinho de 7, 8 anos. Para ele era recentemente alfabetizado. E ficou. Justiça. Justiça. Tia, o que é justiça? Aí eu olhei para aquele pirralho. O que eu ia falar para ele? Você percebe? Aquela ali foi um momento tão importante. Aquele pirralho me colocou numa enrascada. Porque só vinha na minha cabeça conceito pronto. Fachada. Justiça, segundo Platão. É dar a cada um que lhe corresponde. Eu ia dizer isso para aquele pirralho? Ele ia ficar na internet. Eu não entendi nada. Explica de novo. Aí eu comecei a perceber que na maior parte dos casos. No meu caso. No meu caso. Eu só tinha o rótulo. Não tinha o conteúdo. Não tinha refletido o suficiente para saber o que Platão queria dizer com aquele conceito. Não tinha mergulhado dentro de mim mesmo. Não tinha entendido a essência. Só tinha a embalagem. A embalagem de Platão. Platão não estava lá para explicar por que ele pensou aquilo. Porque infelizmente ele morreu há 2.500 anos. Então eu não tinha condições de pegar aquele conteúdo. Você não entende que se você tem o conteúdo, você embala conforme o gosto do freguês? Se você entende mesmo o que é a justiça dentro de você, dentro do teu coração, teve essa experiência, refletiu. Você explica para uma criança de 7 anos, para uma pessoa idosa, para uma pessoa mais jovem, para uma pessoa daqui, dali, de tudo quanto é lugar do mundo, de tudo quanto é jeito. Porque você tem o conteúdo. Aí a gente vai bater numa outra coisa, que é importante. Superficialidade. A gente não para para ver se a gente tem o conteúdo das coisas. A gente decora rótulo. Então você aperta o botão, a pessoa ajusta e dá a cada um que lhe corresponde, segundo a sua natureza e seus atos. Puf, acabou. Aperta outro botão. E não tem nada por trás daquilo. A gente não tem hábito de refletir, parar, pensar. Por que que isso tem que ser assim? Por que que eu tenho que parar de fazer determinadas coisas na minha vida, para me dedicar, preservar a natureza, o planeta? Por que que eu, como ser humano, tenho necessidade disso? Começar a achar que não é porque eu sou generoso e quero dar. Não, é porque eu, como ser humano, preciso fazer isso. Faz parte da minha natureza. E eu também sou parte da natureza. É como se eu estivesse protegendo minha própria família. Me sinto honrada dessa oportunidade. Não parei para refletir. Então se eu pergunto para você uma coisa, você solta aquela frase decorada. Você percebe que frase decorada não muda a vida de ninguém? Você não muda a vida de alguém soltando aquele jargão decorado sobre o que é a biodiversidade e o ecossistema e não sei o que. Mas se você trouxe lá para dentro do seu coração. Trabalhou aquilo. Entendeu o que aquilo significa para você. Dentro da tua vida. Por que é tão importante? Isso que nasceu aqui dentro, você traz a luz embalado do jeito que for necessário. Olha, infelizmente, hoje o nosso conhecimento é mais rótulo do que conteúdo. É um pouco como se fosse uma garrafa vazia. Falta profundidade nas pessoas hoje em dia. Falta reflexão. Parece que tudo que tinha que pensar já foi pensado. A gente não tem que pensar. A gente tem que só curtir, se divertir, levar a vida. Então a preguiça de pensar é a pior preguiça que tem. De chegar na frente do espelho e perguntar por que isso é importante para mim, ainda que não tivesse ninguém olhando. Se eu estivesse sozinha numa ilha, vocês já viram aquela história do Robinson Crusoe e vivia sozinha numa ilha? Já ouviram falar de algum náufrago vivendo sozinho numa ilha? Tem um monte de histórias sobre isso. Você respeitaria a natureza se estivesse lá? Não, não tinha ninguém olhando. Então você não respeita coisa nenhuma. É para inglês ver. E não costuma ter muitos ingleses por aqui olhando o que você está fazendo na sua comunidade. Não é isso? Então não vale a pena. Entende? Isso significa algo para mim, profundamente. Então tá. Você vai dar um jeito de transmitir isso. Porque você entende. Vai ter dificuldade de linguagem para aquela pessoa diferente que apareceu para você? Pode ter. Mas você está com aquilo tão dentro de você que uma hora você vai achar a palavra certa. Porque está dentro. Não está fora. Não está só na memória. Está no coração. Você entendeu aquilo. É aquilo que faz parte de você. Faz parte da tua vida. Superficialidade. Não venham me dizer. Eu não conheço. Se alguém conhecer, me apresente. Eu estou louca para conhecer. Uma pessoa que seja superficial e que ame profundamente alguma coisa. Quem é superficial é superficial em tudo, não é não? Pessoa que não tem ideias próprias. Não ama profundamente nada. Não ama a si próprio. Não ama a natureza qual ele faz par. A amo fulana. Olha, superficial só gera superficial. Profundo gera profundo. Não conhecer ninguém é assim. Então é importante a gente pensar nisso. De saber profundamente todas as coisas que eu acredito. Vai na frente do espelho e explica para você mesmo. Com as tuas palavras. Prova para você mesmo que você entendeu direito isso. Pronto. Você já venceu o principal obstáculo. A principal barreira da comunicação. Você acredita em mim ou você está achando que eu estou de conversa fiada? Vocês perceberam? Isso é o fator fundamental. Que em geral não falamos. É muito mais fácil achar a responsabilidade em coisas superficiais. Que são fáceis de mudar. Aí precisa aprender a técnica. O outro precisa ter mais paciência. Olha, não está assim tão por fora. Está muito mais dentro do problema. A raiz do problema está aí. Superficialidade em mim. Eu não compreendo a mim. Eu vou compreender o outro. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei. Imagina. Eu sempre penso nisso. Um filósofo. Estou falando dele aqui o tempo todo. Não é Platão. Esse que viveu há 2.400 anos atrás. Ele chega aqui na maior calma do mundo. E pergunta para você. Quem é você? Vocês acham que isso não é uma pergunta danada de complicado? Você vai falar para ele. Para tirar carteira de identidade. CPF e e-mail do bolso. Eu vou botar tudo na frente do Platão. Ele vai dizer. Você é esses papéis? Se perder isso tudo. Ah, eu faço tal coisa. Vai dizer. Se você parar de fazer essa coisa. Você deixa de ser você? São elementos superficiais. Quem é você? O que é que te define por dentro? Que você pode dizer para o Platão. Eu sou isso. E ele voltar 2.400 anos satisfeito. Você compreende que as coisas que você acredita. Profundamente. As coisas que você ama. Profundamente. As coisas com que você se compromete. Profundamente. Isso é você? Se não tem isso. Você é o que a moda manda. Para onde sopra o vento, lá vou eu. Entendam isso? Isso é fundamental. Aquele garotinho. Só para bater a curiosidade de vocês. Eu cheguei para ele e tive que fazer esse trabalho rápido. de entrar lá dentro de mim e perceber aquela ideia do Platão de que a justiça é colocar cada coisa no seu lugar. Porque tudo tem uma faceta luminosa. Colocar as coisas no lugar onde elas brilham. Justiça para esse pensador que era Platão para a ordem e chegar para ele ajoelhar e dizer, olha, você colocando seus brinquedos todos na caixinha depois de brincar, o cachorrinho fazendo as necessidades dele no lugar certo. O papai brigando com você quando você não estuda. Todas essas coisas são justiça. É, tia? Eu comendo toda a salada? É, isso também. Cada coisa fazendo aquilo que tem que fazer no seu lugar certinho. Entendeu? Entendi, tia. Ele entendeu um conceito platônico. Complicado, abessa. Entende o que é isso? Um conceito platônico para lá de complicado. Pega dentro de você. Ele sabe expressar do jeito que o ouvinte tem condições de entender. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito bonito. Bom. Combate o egoísmo em si como exemplo. Ver outras vidas e não apenas a sua. Sabe o que significa isso? Eu estou olhando para você. Eu tenho um projeto que está ali do outro lado. Eu estou olhando para você. Será que ela serve para o meu projeto? Será que ela pode me ajudar para alguma coisa? Me interessa ela ou o que está lá do outro lado? Ela é só um meio. Ela é um meio para me ajudar a realizar o que eu quero mesmo, que está lá no final. Está bom que o projeto é importante também. Vocês têm uma coisa bonita a fazer. Mas não trate os outros como se fossem ferramentas. Isso é egoísmo. O outro é um fim em si. Sabe o que eu quero? Eu quero a sua felicidade. Para isso eu estou te oferecendo a possibilidade de trabalhar para alguma coisa que pode te deixar feliz. Pode te completar. Pensem. Isso é um pensamento extremamente complicado de um filósofo chamado Immanuel Kant. Ele dizia que não toma o ser humano como meio. Ele é um fim em si. Eu não estou chamando você para trabalhar comigo porque você pode ser útil para o meu projeto pessoal. Não. Eu quero dar a você a oportunidade de ver um projeto que não é pessoal. É da humanidade. e te dar a oportunidade de dar sentido à tua vida trabalhando por isso. Por você. Porque não me diga que eu vou considerar a natureza se eu não considero o ser humano que está na minha frente. Também é a natureza. Olha, não tem como. A partir daqui eu considero. Por isso eu achei bonito o projeto de vocês e por isso estou aqui. o trabalho do monitora que me convidou para vir aqui. Exatamente por isso de não desintegrar o homem de dentro da natureza. Então como é que você trata o outro? Você quer o bem dele ou você quer aquele trabalho para uma coisa que te interessa? Ele é só um meio ou ele é um fim? Existem algumas tradições filosóficas, gente, que dizem também conto com a colaboração de vocês para ver se isso é verdade ou não é que por trás de todos, 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 todinhos problemas do mundo existe o egoísmo. Sabe o que é que você pegar? Problema econômico, problema cultural, problema político, problema pessoal problema de convivência lá em casa e tirando as máscaras pá, 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 pá e a última é sempre o egoísmo. Pensar demais apenas nos teus interesses. Não ser capaz de ver o outro. Existia uma filósofa chamada Simone Veio que ela dizia que em tempos como esses que a gente vive empatia é quase que um milagre. Ou seja, quem consegue realmente sentir o outro sem querer tirar nada dele é quase um santo milagreiro. De tanto que as pessoas estão viciadas em olharem apenas para si próprias e olhar para o outro para pensar o que é que ele pode me dar. Como ele pode me servir. Como ele pode me ajudar ou me atrapalhar. atrapalhar o outro se resume a isso. Uma ferramenta para os meus interesses pessoais. Então se você quer trabalhar com a natureza incluindo a natureza humana de maneira realmente humana trabalhe com o teu egoísmo. Porque em última consideração, em última instância você está brigando contra ele, rapaz. Não é contra o outro, não é contra ninguém. Você está brigando contra o egoísmo. Uma das coisas mais bonitas quando você trata com o ser humano não é dizer fulano tem tal problema, não gosto dele. Fulano, por exemplo, é egoísta, não gosto dele. Não. Eu gosto de fulano, é um ser humano. Eu não gosto do egoísmo que está escravizando ele. E vou me juntar com ele para que a gente lute juntos contra isso. Entende? Você não rejeita seres humanos. Você rejeita o problema que está escravizando ele. E se junta a ele para lutar juntos. Isso também faz parte dessa mentalidade que vocês estão trabalhando. Ou seja, estou pegando essa mentalidade da natureza externa e trazendo para a natureza humana. Uma forma de tornar realmente cada vez mais funcional. Eu torço por vocês. O trabalho de vocês é muito bonito senão eu não estaria aqui. Eu torço por vocês. para tornar isso cada vez mais eficiente. Eu torço para que vocês tragam essas considerações que fazem com a natureza externa para dentro da natureza humana. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se vocês vão ficar zangados comigo mas eu tenho que falar. Se você preservar a condição humana será que tudo mais não será preservado por a cresce? Traze bíblica, né? Se você tiver homens de verdade com valores com virtude com sabedoria será que eles não preservam tudo? Será que o maior perigo de extinção não é do ser humano? Pega um animal qualquer aí em situação de alerta vermelho perigo de extinção eu me disponho a procurar um exemplar desse animal e você vai procurar um ser humano na plenitude da condição humana. Vai lá. Boa sorte. Eu sou capaz de trazer uns três ou quatro desses animais aqui e você chegar de mão abanando. E você concorda que se você preservar esse ser humano ele preserva tudo mais por a cresce? É um ser humano na plenitude da condição humana preserva tudo por a cresce. ou seja a falta de seres humanos completos é um acidente ecológico. A gente tinha que criar núcleos de conservação que é o que a gente tenta fazer em Nova Iorque. Porque está perigoso. Se vocês virem alguma espécime por aí me documentem por favor porque eu estou fazendo um programa monitória desse tipo. O que ganhamos com um diálogo de saberes? Ou seja todos nos comunicarmos. Eu tenho feito aqui para vocês diálogo de saberes. Estou dialogando com um cidadão que estava lá na Grécia 2.500 anos atrás aí já falei com Kant que vivia lá em Königsberg e vou falar daqui a pouco sobre Índia e falar filosofia é diálogo de saberes também. A gente tem que começar a achar bom eu sou ocidental moderno eu sei tudo não preciso aprender com ninguém. Deixa para trás Egito, Índia, Grécia tudo. Essa falta de diálogo com o passado também é falta de diálogo de saberes. Então o que ganhamos com esse diálogo? Já falei para vocês sobre a beleza. Vocês sabem já devem ter ouvido falar quando se enumera as necessidades do ser humano houve um psicólogo que fez um trabalho sobre isso Maslow a pirâmide de Maslow vocês sabem que uma das necessidades do ser humano é beleza? Você não percebe isso principalmente aqueles que vivem próximos da floresta estão muito bem nutridos de beleza mas um cidadão mais urbano que vive numa cidade deteriorada num nível de agressividade tremenda no meio do lixo no meio da destruição do vandalismo isso pode somatizar em uma série de doenças inclusive mentais isso é comprovado uma das necessidades do ser humano para estar bem para estar sadio é conviver com beleza e beleza é harmonia das diferenças sabe o que vai acontecer se harmonizar bem um grupo como esse quando vocês mostrarem a fotografia que mostraram ainda há pouco um quadro é um quadro é uma obra de arte onde cada nota cada cor entra no seu lugar e harmoniza e dá uma mensagem só Platão juntava um monte de gente e ia fazer diálogo para poder chegar a uma conclusão sobre algum conceito hoje não daria gente você começa a querer fazer olha eu estou falando com experiência você junta um monte de gente para dialogar sei lá sobre a amizade ninguém ali quer compor para o grupo chegar a uma conclusão juntos cada um quer mostrar que quem sabe é ele em dez minutos você tem um bate-boca tem que acabar com o diálogo isso é uma coisa impressionante o grupo trabalhar para que o grupo chegue a uma conclusão em conjunto vocês não sabem que complicação que é isso significa você querer realmente o bem e não querer egoisticamente se projetar ou tirar proveito daquela situação isso é muito difícil é muito raro tem muito valor então a beleza nasce assim lembrar que a natureza humana também é biodiversidade já falamos demais disso dentro e fora de nós ou seja não é só você com o vizinho não é só você com o outro dentro de você também existe um bate-boca fenomenal ouvir as vozes que você tem dentro de você tem um corpo físico qual é o paraíso do corpo físico você deixar ele estabacado na cama até meio dia é isso você vai ter que dialogar com ele e explicar que tem muitas coisas para serem feitas no mundo que ele não foi feito para ficar estacionado tanto tempo você tem energia vital que gira dentro de você e que tende a gerar energia também se você deixar ela fazendo o que ela bem entende ela vai querer ganhar dinheiro enfim porque dinheiro é energia vai se tornar um avaro você vai ter que chegar para ela e dizer o que você vai fazer com todo esse dinheiro meu caro o que você vai fazer com toda essa energia quando terminar de reunir tudo que você quer acabou a energia e a vida pumba cai morto onde você quer chegar reunindo tantos recursos para fazer o que recursos são bons quando tem um fim bom se não são um vício você vai ter que dominá-la saber dialogar com ela teu emocional como é que é dialogar com teu emocional vocês estão vendo que tem biodiversidade dentro emocional hoje é viciado em correr só atrás daquilo que dá conforto e prazer quando você propõe para ele vamos fazer um trabalho necessário não gosto não curto isso eu tenho uma criança caprichosa não é isso? não isso não é legal você não vai ter que educá-lo a gostar das coisas que são boas ensinar com cuidado com quem ensina uma criança a depurar o gosto ou seja aprender a gostar das coisas que são boas dá para aprender gente dá para aprender educar a si próprio se você não é capaz de educar a si próprio não é um bom educador para ninguém porque é a primeira coisa que a gente educa somos nós mesmos e a mente não é uma outra voz curiosa bisbilhoteira desconcentrada quer saber de tudo não quer se comprometer com nada blá 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 vocês nesse momento tem quantas formas mentais dentro da cabeça de vocês deve ter umas 50 competindo com a minha voz não tem não 49 o que você acha tudo ao mesmo tempo blá 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 quer dar uma olhada nos quatro cantos do mundo mas não quer se comprometer com nada você não vai ter que dar uma parada nisso aí e dizer olha pera lá concentre-se nisso aqui porque eu preciso entender isso em profundidade esse eu esse centro que dá a voz de comando para todas essas coisas são os teus valores as coisas que você ama os teus princípios aquele recado que você não quer deixar de dar ao mundo antes de tombar ou seja a tua identidade mais profunda tem a ver com aquilo que você acha que é bom belo nobre justo verdadeiro isso aí é você é o teu centro é o motorista que comanda todas essas vozes ou seja tem biodiversidade dentro de você também se você não acredita que isso é possível conseguir você não vai fazer nada porque cada voz vai puxar para um canto você não sai do lugar você vai parar para pensar o drama de um preguiçoso apaixonado já pararam para pensar se bobear rasgam ele ao meio quer dizer emoções enlouquecidas de paixão e o corpo querendo ficar na cama como faz isso então ser bons motoristas de si mesmo já é um começo de aprendizado de biodiversidade ela existe em todos os lugares sem ela é inviável viver biomimética eu acho que vocês devem talvez conhecer melhor do que eu não conhecem? recentemente eu conversava com um rapaz que é professor é uma pesquisa um conhecimento que está tomando muita força atualmente professor de biomimética sabe o que significa isso gente? que ele me dizia se é que eu entendi direitinho ele dizia olha se você vai no meio da floresta amazônica e vê a quantidade de espécies totalmente diferentes que convivem ali em total harmonia você aprende isso e aplica numa sociedade humana você ganha mais ganha em termos de riqueza material muito mais do que se você fosse lá cortasse todas as árvores da amazônia e metesse no caminhão e vendesse para a madeireira entende? em termos de ganhos materiais mesmo conhecimento da biodiversidade te dá uma lição de convivência que pode resolver grande parte dos problemas do mundo em termos financeiros é mais lucrativo para o homem do que cortar a madeira e vender para a madeireira ele diz olha isso é assim e cada vez mais se constata isso de vez em quando você olha para o funcionamento do teu corpo por dentro teu corpo físico e como é que é tudo perfeito muito bem cronometrado tudo funciona uma boa lição por exemplo você perceber como é que é a tua imunidade ah temos que admitir tudo temos que ser pacifistas olha que se os teus glóbulos brancos são tão pacifistas assim tudo que trabalha contra a harmonia eles batem a porta na cara não é isso? isso não é uma boa lição? para você saber o que deve ou não entrar na tua vida? você percebe? teu corpo físico te dá bons conselhos isso é chamado biomimética ou seja a observação de um sistema vivo em harmonia como esse ensina um milhão de coisas para a gente só saber ver só saber ver houve um grande filósofo no passado chamado Diógenes que ele não lia na verdade ele era analfabeto e não queria aprender a ler era uma homenagem a um outro grande filósofo Sócrates que também era analfabeto aí as pessoas diziam você é tão sábio porque você não vai ler um livro de ódio e ele dizia olha o sábio o livro é necessário para aquele ignorante não no sentido pejorativo aquele que ignora e quer saber para o sábio a natureza é um livro aberto entende o que eu estou falando para um sábio ler diretamente na natureza se a gente conquista essa visão simbólica a gente tem uma mega 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 enciclopédia na natureza para todos os problemas que implicam a vida estar vivos porque ali é isso é interação de diferença ao longo do tempo ao longo do espaço tem milhões de possibilidades de se aprender com ela isso daria mais riqueza para o mundo do que cortar tudo e vender achei isso lindo demais fiquei apaixonada por isso continuando esse é um dos elementos que é interessante Sócrates que era um dos maiores filósofos do mundo o que você imagina que seria uma grande frase de um cidadão que é sábio era sábio mesmo qual é a frase que ficou mais famosa dele alguém sabe só sei que nada sei esse sabia mesmo quando eu digo quando eu digo só sei que nada sei eu fico pensando eu só sei isso que o Sócrates disse porque senão nem isso eu não saberia porque é muito gente é muito você pensa que é brincadeira quando você diz para si próprio eu não sei nada não pula uma vozinha dentro de você que diz ah você está sendo modesto você sabe sim fala aí vai para você saber o quão pouco você sabe que é quase nada você tem que poder olhar a quantidade de coisas que tem para saber e se comparar com ela e ver que é muito pouquinho o que você já tem significa que você olhou para fora de si mesmo você viu o mundo é grandão tem muita coisa perto disso eu sou pequenininho se você acha que você sabe muita coisa você está olhando só para dentro nunca viu o mundo só olhou para si próprio está vendo o tanto de reflexões interessantes que tem dentro da filosofia isso são reflexões de grandes filósofos na história então esse limite de saber que não sabe e está como um permanente aprendiz é uma das coisas mais maravilhosas para você compartilhar conhecimento tem um panteão de mitologia do passado que era dos germânicos onde hoje fica a Alemanha que tinha um deus que era Votan ou Odin é o mesmo deus ele era considerado o deus mais sábio de todos nesse panteão sabe por quê? ele se disfarçava colocava um chapéu e andava pelo mundo perguntando tudo para todo mundo espertão né? ele estava constantemente no espírito de aprendiz e era o rei do Vahala era o maior dos deuses era como Zeus na Grécia porque ele perguntava tudo para todo mundo e ouvia tudo que todo mundo tinha para dizer estava em permanente estado de aprendizado então isso é muito interessante não julgar que sua forma é superior à do outro ou que o seu conteúdo é mais extenso do que o outro ouve, vê, conhece sabe, sente colocar-se numa posição de humildade você dá espaço na xícara para que entre mais chá isso também é uma história velha um rapaz que queria aprender muito de um mestre lá no Tibete o mestre começou a colocar chá na xícara dele ele está tagarelando eu li tal coisa eu fui a tal lugar eu fiz não sei o que e o mestre o chá começa a derramar na xícara e ele está tagarolando eu conheci qual coisa eu falei eu conversei com não sei quem li tais livros o chá cai da xícara cai do pito e começa a queimar ele ele dá aquele pulo o que é isso você está doido o que você está fazendo isso você está me queimando ele diz você é igual a essa xícara você me disse que veio aqui aprender mas você está transbordando como é que você quer que eu ponha mais alguma coisa aí dentro entendem? quando você sente transbordando não aprende nada não é capaz de se comunicar você acha que é autossuficiente que os outros têm que só se dobrar a sua verdade absoluta contar outra grande novidade para vocês vocês sabiam que fanatismo não é uma coisa que é possível só em religião só em política qualquer opinião pessoal pode virar fanatismo qualquer uma fiquem de olho é um negócio terrível e contagioso função da linguagem é transmitir então uma pessoa que está diante de você que talvez não tenha a sua forma de se comunicar que você acha muito boa pode ser que já tenha transmitido um monte de coisas úteis para a vida de outras pessoas e você ficou só falando bonito até agora não é curioso? pelas vossas obras vos conhecerei diz a tradição cristã é uma pessoa que fala de uma maneira às vezes que você pode achar que é muito ruim não sabe se comunicar muito bem você vai olhar a vida de um monte de gente que já se beneficiou com as coisas que ele foi capaz de comunicar e você está ali é como o carro bonito inclusive eu coloquei esse exemplo mais para frente carro bonitão é a sua linguagem você vai acelerar ele não pega não é isso? ou seja, a função dele que era se movimentar não faz mas ele é bonitão assim é uma linguagem que é bonitona mas não comunica nada para ninguém o que ela tinha que fazer ela não faz mas ela coloca uma pompa tremenda inútil inútil se a nossa linguagem não serve para nos comunicar uns com os outros a nossa linguagem é uma prisão é um cárcere e não uma ponte o que mais? existe uma passagem de um livro muito importante no oriente que é o da mapada que diz o seguinte prestem atenção nessa frase que ela é bonita demais diz o seguinte mais do que mil palavras sem sentido vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve uma palavra que faz o outro crescer uma palavra que faz o outro encontrar o seu sentido no mundo você percebe? você já pronunciou essa palavra? pode ser que essa pessoa simples que está diante de você já tenha pronunciado várias e você nenhuma cuidado cuidado em como julga o que é importante o que é válido nós vivemos na sociedade das fachadas dos rótulos quem é importante quem tem rótulos se você é uma um dono de casa ou uma dona de casa vai no supermercado compra um produto quando você joga no chão da sua casa não limpa nada é uma droga você não volta a comprar porque a embalagem é bonita a gente não julga o valor das coisas pela embalagem e sim pelo conteúdo isso é o óbvio do óbvio filosofia é o óbvio do óbvio só que ninguém mais vê o óbvio está todo mundo alienado aí fizeram os seres humanos só com rótulos sem conteúdo cuidado para que você não seja um deles continuando vamos ver se agora eu consigo vamos fazer uma torcida já falei para vocês carro belo mas não anda palavras bonitas que não comunicam coisa nenhuma então cuidado para que você saiba o que realmente se o seu carro está servindo para aquilo que ele foi feito Cícero era um cidadão que é considerado um dos melhores oradores da história era um romano falava bem mesmo falar bem até hoje tem muita utilidade naquela época que não existia meio de comunicação nenhum era tudo você ia para a praça pública fazer os seus discursos assim que divulgava tudo na sociedade falar bem é sempre muito importante sabe o que o Cícero dizia sobre o bom orador sobre aquele que fala bem ele dizia o seguinte o péssimo orador o mau orador é aquele que todo mundo sai de lá pensando nele nossa que cara bom você viu olha como ele fala bem nossa ele é bom esse é péssimo todo mundo sai pensando nele e o bom orador todo mundo sai pensando em si mesmo entendeu a diferença todo mundo sai pensando em si mesmo você conseguiu fazer isso uma pessoa virar para dentro dela e pensar como ela pode ser melhor como é que ela pode mudar o rumo da vida dela como é que pode ser um fator de soma para a vida você fez isso oh você é top ah mas eu cometi uns errinhos de português você é top eu vivo às vezes eu fico até meio assustada quando o pessoal vem no final e diz você é muito boa e eu ih meu Deus que o Cícero que o Cícero não nos ouça não é isso? outra coisa para fazer você se comunicar bem vocês me avisem quando estiver acabando o meu tempo porque eu sou bem tagarela para você se comunicar bem você vai falar alguma coisa para alguém primeira coisa que você tem que fazer já falei compreender profundamente e amar aquilo que você vai falar segunda coisa acreditar que isso é bom que isso é válido que vale a pena ele ouvir você tem que acreditar que isso tem que ser dito porque é bom vai fazer diferença terceiro lugar comprometer-se com aquilo que você diz porque se você não está comprometido com isso como é que você vai querer que ele se comprometa? ah, mas isso é tão óbvio que o professor o vai ficar parecido com o papai Noel entra nos colégios vocês acham que tudo que é professor hoje em dia acha que aquilo que ele está falando é realmente útil? infelizmente hoje nós ainda temos mais isso então às vezes a pessoa está ali mecanicamente ensinando aquilo há anos mas ela mesmo não acha que aquilo vale a grande coisa e se ela não acha qual é a possibilidade que o outro acha? se ela não está comprometida com aquilo como é que o outro vai se comprometer? O amor profundo por aquilo que você vai falar. Sentir a necessidade de dar aquilo como quem dá um presente. E estar comprometido com aquilo até o último fio de cabelo. Você vai ter um comunicador aí que não vai ser brincadeira. Todos os grandes da história foram assim. Acreditava na utilidade do que ia dizer. Amava e estava comprometido até o último fio de cabelo. Olha, isso vai gerar um tipo de magnetismo fora do comum. Isso é um orador que tem brilho. Que muitas vezes na história mudou o curso da história. Tem aí esses ingredientes. Fresta da incoerência gera fresta da incompreensão. Adolescente, gente, eu já dei aula de filosofia para adolescente. Vocês não sabem o que é isso. Não é brincadeira. Eles se coçam, eles se mexem, eles olham para baixo, para cima, para todos os lados. Começam a cotucar o colégio do lado, de trás. Deus nos acuda. E é uma coisa interessante, porque ele não, para ele não interessa o tanto de dado que você decorou, o tanto de nome que você sabe citar, ele não está nem aí para isso. Ele quer saber se você realmente vive aquilo. Ele é muito sensível ao adolescente. Tem muito esquema mental, a mente não está muito carregada de memórias pouco úteis. Ele está muito aberto, ele é muito sensível no plano emocional. São danados para perceber fresta de incoerência. Para perceber que você não acredita muito naquilo que você está dizendo. Ele percebeu fresta de incoerência e ele não te ouve mais. Isso é interessante, porque às vezes é um professor que não tem toda aquela capacidade técnica, ou brilhantismo de vocabulário, mas que acredita naquilo que está dizendo. é um líder nato para jovens. Eles percebem incoerência, percebem ali uma dissonância. Você nunca percebeu isso num professor? A gente precisa desenvolver uma visão simbólica, hein gente? O cidadão que está lá te dando uma aula, porque o ser humano precisa ser esforçado, sabe? Ele precisa ter mais força de vontade, sabe? Você não pode ficar assim passivo diante da vida. Você não está percebendo frestas de incoerência? A gente vaza frestas de incoerência para tudo quanto é o campo. Você perde a credibilidade daquela pessoa que você está tentando se comunicar. Ou seja, seja coerente. Acredite, ame e se comprometa com aquilo que você quer comunicar. Respeitar o tempo do outro também. Toda vez que você tiver que comunicar algo com alguém, com um grupo, considere que você tem que ter mil relógios. Eu já joguei a toalha, já joguei há tanto tempo que eu acho que já tem uns 10 anos que essa toalha está jogada. de querer julgar os alunos que vêm fazer filosofia comigo. Às vezes eu estou rapidinho. Estou adorando. Que maravilha. Às vezes tem o cidadão que está lá no cantinho do fundo com medo de mim, com medo que eu queira vender uma enciclopédia para ele. Ele fica bem lá no cantinho, desconfiado. Aí passa um tempo, aquele todo astralizado, puff, vai astralizar em outro lugar. E o que está no cantinho é aquele que está até hoje. Uma lição que eu aprendi na prática, na minha vida. Quem quer dar muito, pede muito antes de se comprometer. Quer que você se explique bem. Quer que você seja claro. Então às vezes essa pessoa que está te fazendo perder a paciência porque parece que não entende nunca, é aquela que quando você for convincente, mais vai comprometer a vida dela. Porque quem quer dar muito, pede muito. Portanto, não julgue as pessoas por rapidez ou lentidão de compreensão. Mil relógios, cada um tem o seu tempo. E quando desabrocha é que nem numa floresta, o tempo de cada planta para florescer, aquelas que florescem. Cada um no seu tempo. E isso é o que faz ficar bonito. A gente está em pleno inverno. As IPs estão vindo aí. Em pleno inverno. E são lindos os invernos de Brasília, cheios de IP em flor. Não é bom? Ainda bem que ele não resolveu ser massificado e ir para a primavera junto com todo mundo. Cada coisa tem seu tempo de florescer. Saber usar mil relógios. Não, essa pessoa não entende. Olha, você não teve a paciência necessária para conquistar a confiança dela. Mas ela entende. Todos nós temos essa capacidade de compreensão contanto que queiramos. Todos nós temos. Existe um tipo de estudo que foi inaugurado por um escritor chamado Marshall Rosenberg que se chama Comunicação Não Violenta. É muito aplicado hoje na área jurídica. Mediadores de conflitos trabalham com isso. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, sem perceber, só pela entonação da voz, fere o outro. Você feriu, não comunica mais. É um negócio impressionante. Nós somos voluntários em Nova Acrópole e durante um bom tempo eu trabalhava na nossa cantina servindo pequenos lanchinhos para os alunos. Rotativamente. Dava aula, fazia isso, fazia outra coisa e vendia lanchinho na cantina. Todos nós fazemos isso. eu ficava impressionada como é que para poder cobrar que uma pessoa pagasse o que ela tinha acabado de comer às vezes eu conseguia deixar o cidadão irritado. Eu tinha uma colega muito engraçada, muito divertida que ela cobrava e todo mundo saia rindo e achando engraçado. Mas eu ficava ouvindo o que ela falava eram exatamente as mesmas palavras que eu falava. Mas ela sabia fazer isso de uma maneira tal que todo mundo ia saia achando engraçado. Pagava e achava engraçado. Isso é uma coisa que me intrigou durante muito tempo. Ou seja, o que será que tem na nossa linguagem que agride o outro? Às vezes você falou a primeira frase e o outro já fechou e não quer mais conversar contigo. Mas entre linhas. Seria bem interessante vocês conhecerem isso. Algum de vocês se dispôr a fazer um estudo e uma decodificação de um pouco desse conhecimento para a área de vocês porque serve para todo mundo. Hoje é muito utilizado no direito mas serve para todo mundo. Eles chamam de CNV Comunicação Não Violenta. E aí eu trouxe só esses três conselhos só para vocês verem como eles trabalham com isso. Observação versus Avaliação. Você vai falar com alguém sobre algum assunto preocupa para você não estar misturando o que você viu com o que você acha. E adjetivo é um negócio danado para ferir os outros. adjetivo é uma coisa toda cheia de ponta. Então você fala para a pessoa só o que você viu separado. Se você quiser dizer a sua opinião separado você diz a minha opinião que eu não sei se é verdadeira é essa. Houve um filósofo antigo epíteto que é lá do tempo do Marco Aurelio estoico que ele já falava isso. No tempo dele já havia isso. Ele é um precursor da comunicação não violenta. Ele dizia olha se você está vendo que fulano você está suspeitando que ele talvez não tome banho muito bem não fala isso assim. Se alguém te perguntar você diz olha fulano toma banho em um minuto 35 segundos e dois décimos. É só o que você viu. Não diga fulano se lava mal. Não vi. vai que ele é rápido. Então fulano toma banho em um minuto 35 segundos e dois décimos. Minha opinião talvez ele não se lave muito bem. Coisas separadas. Se você junta as duas coisas você vai estar já estamos acabando. Vamos lá. Você necessariamente vai estar ofendendo alguém. Então saiba separar a tua observação porque senão você começa a achar que a tua opinião é fato. E não é. Começa a brigar por uma coisa que é só uma opinião. Separa o que você viu do que você acha. Isso aí ajuda um bocado. Não limitar o outro por rótulos como eu já falei. Fulano é cozinheiro. Olha ele é um ser humano que sabe cozinhar. Mas ele não se limita a isso. Todo ser humano tem muitas coisas. Tem muitas faces e muitas possibilidades de ensinar as coisas para a gente. Nunca rotula. Esvaziar-se para ouvir. Eu tive um professor gente que trouxe Nova Clópolis para o Brasil. Eu achava muito interessante que quando alguém estava perguntando alguma coisa para ele ele ficava quieto num canto assim olhando para o chão. Eu tinha 20 e poucos anos quando entrei na escola. Eu falei um dia eu vou perguntar para ele o que ele fica fazendo. Aí eu fui lá perguntar professor quando te perguntam umas coisas só fica assim você fica pensando em que? Fica lembrando de algum ensinamento do passado? Fica tentando ver qual filósofo falou daquilo? Eu disse não. Eu fico só me esforçando para não pensar em nada. Só isso. Esforçando para não pensar em nada. Porque aí entra tudo que a pessoa está dizendo que ela gostaria de dizer e não disse a intenção dela que ela não soube expressar. Entra tudo e eu recebo essa mensagem toda. Se eu colocar alguma coisa na minha cabeça eu vou partir o que o cidadão está falando eu não vou entender. Fico em branco em branco em branco em branco Saber ouvir esvaziando às vezes a pessoa está falando e você já está julgando ela. Já está enquadrando em alguma categoria. Ela não terminou de falar e você já está com o diagnóstico na mão. Você limita as pessoas. Fica querendo agregar encaixar as pessoas na marra dentro daqueles caixotinhos que você já tem. São dos elementos importantes também. Esvaziar-se para ouvir. Concílios práticos conhecer e valorizar o mundo do outro. Boa prosa e bom prato de farinha antes de introduzir qualquer assunto. Se tem uma coisa importante para dizer a alguém não entra direto no assunto. Uma boa prosa e um bom prato de farinha como dizia a minha santa avózinha. Até rimou. Você entrar nos valores da pessoa entrar no mundo daquela pessoa para poder encontrar um paralelo com os teus valores aprender a língua. Eu fui uma ocasião me mudei para João Pessoa na Paraíba para fundar Nova Croco e lá. Eu fui fundadora da escola de João Pessoa. Gente, foi um vexame tão grande porque quando eu cheguei lá eu não entendia nada. Não sabia que era tão diferente assim. Pronto. Agora já estou praticando vingança contra o passador de slide. Eu não sabia por exemplo talvez vocês saibam que no Nordeste São João é tão importante quanto o Natal. Vocês sabem disso? Para mim brasiliense chata achava que São João era festa em colégio de menino e nada mais. Eu estava dando contente a minha aulinha de filosofia o pessoal falou você não vai dar aula na véspera de São João. Eu falei por que não? Qual o problema? mas gente eu não tenho mais filho para estar na escola dançando quadrilha para eu ir assistir. Por que eu não vou dar aula na véspera de São João? Não você não vai fazer isso. Fiz. Todo mundo ficou com raiva de mim na escola. Era um desrespeito. Era uma profanação. Na festa da família eu fui dar aula não foi ninguém para a aula ainda ficaram com raiva de mim e eu tive que me desculpar com todo mundo. E aprendi isso que aquilo que é sagrado para qualquer ser humano deveria ser considerado como sagrado para toda a humanidade. cuidar para você não desrespeitar os valores de uma pessoa. Entra primeiro no mundo dela e conhece o que é território sagrado. Aprende um pouco do mundo dela comida que gosta as crenças que tem os valores que tem depois você encontra as palavras para poder dizer o que você tem que dizer. Você vai entrar no mundo do outro sem ferir. Não entrar quebrando tudo não entrar sem saber onde você está pisando. Entende? primeiro você entra adquire uma familiaridade com o mundo do outro depois que você já falar a língua do outro souber onde não pode pisar você dá o seu recado. Isso poupa de muitos equívocos. Nunca, nunca, nunca façam nenhuma atividade na véspera de São João em João Pessoa por favor. Isso é uma fria vocês não sabem o que é isso. não querer direcionar buscar juntos se Platão fazia o maior sucesso nos seus diálogos porque ele juntava todo mundo vamos discutir sobre amizade vamos fazer um diálogo sobre amizade ele entrava ele mesmo reconhecendo que não sabia nada sobre amizade se ele entrasse pensando na amizade é isso vou empurrar todo mundo para chegar a essa conclusão isso não era diálogo isso era manipulação ninguém aguentaria o que vocês acham que tem 26 diálogos de Platão até hoje todo mundo acha maravilhoso porque ele crescia junto com o grupo se ele ia dialogar sobre amizade ele dizia para si próprio tudo que eu tenho é opinião eu não sei o que é amizade e vou crescer junto com o grupo você entra achando que já sabe você vai querer manipular as pessoas à tua volta você tem que entrar consciente da tua própria ignorância querendo crescer junto querendo caminhar junto e isso deu certo são 26 diálogos que estão aí há 2.400 anos crescendo juntos hoje é dificílimo fazer uma coisa dessas como já falei para vocês compartilhar amor comum por algo antes de introduzir ideias pense numa coisa que dá certo eu amo a natureza você também por que você ama porque ela é assim e assim é realmente eu também amo por isso depois que vocês descobriram os sentimentos em comum implantar as ideias em comum fica mais fácil primeiro descubram pontos você quer comunicar com alguém pontos que todos os dois amem comece pelos sentimentos depois passe para as ideias funciona demais demais pegue um território onde ambos tenham o coração comprometido ali você já facilita o caminho do conhecimento já estamos terminando não se preocupem não sei que eu falo demais falei para vocês deixar claro onde queremos chegar vocês não são do meu tempo a maioria no meu tempo de garota tinha um cidadão que batia na porta da gente que era o vendedor de enciclopédia alguém conheceu essa figura olha o vendedor de enciclopédia era a coisa mais irritante que já foi inventada na face da terra sabe por que você abria a porta ele não dizia o que ele queria de você não dizia bom dia como está lindo o dia eu estou vendo que a senhora está contente está aí fazendo um bolo para os filhos quantos filhos a senhora tem quantos são meninos quantos são meninos olha que bonitinho traz aí para eu ver e você ali o que você quer era uma meia hora para ele dizer que queria te vender a Barça ou a Mirador não é aquele desesperador e gera uma insegurança por parte da pessoa que está ouvindo o que ele quer de mim isso não é recomendável se você estabelecer uma base de confiança com o outro é importante que desde o início você deixe claro o que você pretende eu pretendo bem da natureza quero chegar aí quero que você me ajude a beneficiar a natureza está bem entendido agora a gente conversa sobre tudo que tem no meio do caminho mas é aí que eu quero chegar a pessoa fica segura já sei ah tá bom esse objetivo é bom pode falar estou interessada nessa enciclopédia pode desenrolar o verbo entendeu isso baixa a guarda senão a pessoa fica assim o que vai sair daí diga logo onde você quer chegar como primeira coisa você baixa a guarda do outro bom isso sim isso vale a pena conversar vamos conversar não estabelecer comparações mas outra pessoa entendeu-se tão rápido se não entendeu até agora claro que isso não vai funcionar evidente nunca compara nem mentalmente porque se você compara mentalmente a pessoa percebe somos mais intuitivos do que vocês imaginam não querer demonstrar perfeição em coisíssima nenhuma mas ânimo de aperfeiçoamento isso a filosofia é muito útil se um cidadão te dizer eu tenho a verdade ele pode ser qualquer coisa pode ser até um enviado dos céus mas filósofo ele não é porque o filósofo sabe eu não tenho a verdade eu tenho ânimo de aperfeiçoamento não tenho perfeição nenhuma estou querendo crescer você me ajuda vamos crescer juntos achar-se dono da verdade ou o cidadão é um sábio ou é um pretencioso como sábio é muito raro a probabilidade de ser um pretencioso é bem maior e diante dos pretenciosos a gente se fecha não deixar que pare e arde a ameaça a gente foi educado assim menino come a salada senão não tem sobremesa menino comporta direito senão papai noel não traz presente não é assim a vida inteira ameaça, ameaça, ameaça são o tipo de compulsão que não funciona o dia que o menino descobrir que não tem papai noel ele não comporta direito o dia que ele descobrir que não tem sobremesa ele nunca mais come aquela droga daquela salada não é isso? parar com essa mania de estar ameaçando se você não fizer tal coisa vai provocar tal dano olha nós vamos trabalhar pela natureza seria bom que você trabalhasse junto você não é culpado pelo que vai acontecer você podia ajudar a gente a evitar para de tentar transferir culpas às vezes de uma maneira inconsciente se você não ajudar o mundo vai acabar olha meu caro tá bom deixa acabar mas você não vai me forçar a fazer as coisas desse jeito isso é inconsciente está implícito na nossa linguagem quando vemos já fizemos se você não fizer o mundo vai ficar pior olha você está perdido olha como a natureza é bela vai pelo lado positivo da coisa sem ameaças mas nem antes de trabalhar com o ser humano como se fosse um animal adestrado só vai no rílio ele caminha por consciência e não por rílio saber comunicar cada vez que há um conflito de compreensão provavelmente eu não me expressei bem não é você não me entende cada mínima palavra pode ser um ponto para você romper uma comunicação promissora saber observar o que você fala não tomar nada como óbvio explicar e entender as premissas não existe mais óbvio no mundo atual para ninguém uma universidade uma vez me chamou do departamento de pedagogia para fazer uma palestra sobre ética que é um assunto típico de filosofia chegar lá e falei para eles olha o homem não é como um animal não vive só em função de instinto ele tem valores não que isso o homem é igualzinho o animal ele nasceu só para exercer seus instintos e curtir eu falei gente então para que você não se convidava para falar de ética já estou acabando vai educar um leão para ser ético para você ver se nós não somos diferentes o que eu estou fazendo aqui ou seja a ideia de que o ser humano tinha outras coisas além do instinto para mim era óbvio para eles não era olha eu já cansei eu não tomo nada mais como óbvio vou nos fundamentos do que o outro pensa para ver de onde ele está partindo não acho que nada é subentendido e está óbvio não está há que explicar desde o iniciozinho de que bases você está partindo não forçar decisões rápidas saber que da mesma maneira que a natureza tem seus ciclos a natureza humana também tem tem o tempo de florescer não força não adianta a primavera não vai funcionar ela brota no momento que tem que brotar autoridade humana saber que existem três autoridades autoridade moral trabalhar junto autoridade intelectual saber o que você faz autoridade humana não queria só fazer coisas queria que todo ser humano que trabalha cresça junto ou seja o meu trabalho não é só preservar a biodiversidade fazer com que a consciência dos seres humanos que preservaram cresça ou seja os seres humanos que estão vivendo um processo também fazem parte do objetivo eles não estão de fora não são outra coisa trabalho bem feito é aquele que as coisas ficam bem feitas e todo mundo termina bem melhor do que entrou isso é autoridade humana dialogar consigo mesmo treinar explicar as ideias para si próprio para ver o quão profundo você é na exposição das suas ideias gostar de buscar a verdade sem pressa e sem pausa ser sempre um indagador que nem Odin está perguntando o porquê das coisas da vida em geral quem tem esse hábito de reflexão de dialogar consigo próprio é ótimo para dialogar com o outro sabe o caminho das pedras refletir sobre consciência autocontrole honestidade clareza respeito e empatia vê se você sabe direito o que significa isso leva uma palavra dessa para passear conversa com ela vê se você sabe direito o que significa isso palavra cultura por exemplo você sabe de onde vem vem de cultos do latim cada ser humano tem dentro de si uma semente de humanidade de bondade de justiça de fraternidade você vai lá e cultiva rega para que essa semente venha à tona isso é cultura ela deveria fazer isso ou a cultura acabou a água na casa da cultura porque ela não rega mais ninguém ou não sei mudou o conceito de cultura porque a princípio era trazer à tona fazer com que brote aquilo que de mais humano existe dentro de cada um a sementinha de ser humano que existe dentro de cada um é parente da palavra cultivo cultivar cultura inteligere inteligência a origem no latim inteligência sabe o que é origem de inteligência inteligere escolher dentro escolher dentro um monte de coisa que dizem que é você quem é você por exemplo saber quem é você encontrar-se dentro daquilo que a sociedade diz que você deve ser aquilo que as pessoas esperam que você deve ser sabendo quem é você você pode ajudar o outro a encontrar também a identidade dele o máximo de inteligência é a identidade quem sabe o que é o que quer e para onde caminha é um cidadão inteligente e não aquele que discorre sobre um monte de assuntos porque o Google faz isso o Google faz e bem é difícil disputar com ele enfim é isso eu queria trazer para vocês essas pequenas reflexões me alonguei demais passou muito do tempo dizer para vocês filosofia trabalha com isso em outro ambiente dentro da natureza humana mas no fundo é o mesmo trabalho que vocês fazem e é uma alegria saber que vocês estão caminhando nesse território vão com cuidado combatam o egoísmo que é sempre o maior inimigo queiram de fato crescer juntos e não crescer vencendo aqueles que ficaram para trás criem a mentalidade de chegar no primeiro lugar todos juntos trabalhem com cuidado quando querem comunicar com o outro não querem impor querem aprender juntos todo esse monte de coisinhas que vocês observam vão ajudar a fazer com que vocês não sejam muitos sejam um quanto mais pessoas chegarem vocês vão continuar sendo um isso dá poder no meio da multiplicidade entra todo tipo de conflito vaidade orgulhos feridos no meio da unidade não entra nada e a unidade é uma potência certo e é isso que eu gostaria de trazer para vocês com meus parabéns pelo trabalho e repito entrem lá no youtube e deem uma olhada no nosso canal tenho certeza que vocês vão gostar certo muito obrigada e boa tarde e aí E aí